Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. A resenha de hoje eu vou mostrar pra vocês os meus perfumes preferidos. Tenho outros, mas eu não gosto, tem perfumes, gente, que eu compro, que eu nem uso, que eu acabo dando pra minha mãe, o Carlos também acaba usando, mas eu vou mostrar pra vocês os meus preferidos. Gente, começando por esse daqui, ó, Águas, ele é da Natura Laranjeira em Flor. Gente, esse é muito gostoso, ele tem um cheirinho cítrico, tem um cheiro muito bom. Tenho esse daqui também que eu adoro, gente, eu faço tudo pra não usar muito ele, porque ele é muito gostoso, eu já tô no quinto vidro dele, só porque a Avon tirou de linha, gente, não tem mais. Ele é o Águas, né, ele é banho de chuva. É muito gostoso, é aquela sensação mesmo, que você tá num dia de chuva bem gostoso. E outro, gente, que eu... Esse é o meu primeiro vidro que eu tô amando, a Atitude da Avon. Tem gente que não usa perfume da Avon, mas eu uso, eu adoro. E se eu gostar, não tô nem aí pras críticas. Tem gente cheia de frescura, que bota maior defeito nos produtos da Avon. Os produtos da Avon, gente, são ótimos, de alta qualidade, só é você procurar direitinho. E esse daqui também, né, que é o Águas Campos de Violeta. É muito gostoso. E esse aqui, gente, tem um cheirinho do antigo Limear da Natura. Já fiz até um tutorial aqui pro canal falando disso. E outro, gente, que eu gosto muito é esse aqui da Vosicário. Esse daqui eu uso mais pra sair. O Carlos também ama esse perfume, porque ele é mais polino. Nem sei quanto é que é. Esse aqui ele foi aí um pouquinho caro. E esse, gente, também adoro. Esse aqui da Avon. Deixa eu procurar aqui o nome dele. Ah, esse daqui é o Mito. Gente, ele é muito gostoso. Ele tem um cheirinho de menta, de frescor, sabe? Assim... É... Não sei nem explicar pra vocês. Porque ele é muito gostoso. Quando você usa ele, assim, na tarde, é uma delícia. Principalmente pra calor. Porque ele é um perfume, gente, muito fresco. Muito fresco mesmo. Deixa eu botar aqui. E outro, gente, que até já acabei, que eu também amo. Fiz pedido, mas ainda não sigou. É... Da Avon, esse daqui é o Garotos Ipanema, gente. Ele é muito gostoso. Principalmente pra você usar na praia, tardinha. É uma delícia. E tem esse aqui, gente. Portinari, do Boticário. Eu também gosto muito. É isso, gente. Esses são os meus perfumes preferidos. Os que eu uso mais. E se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha. Se inscreve no nosso canal, tá bom? Super beijo. Fiquem todos com Deus que eu vou com ele.